Bola na direita, Igor, cruzamento por meio do gol, alejandro! Gol! Do galo! Na direita entre o Bruninho e o Igor, o alejandro se jogou, artilheiro, centroavante, 12 gols, aliás 12 jogos pelo profissional e mandou pro fundo do gol pra tirar o garo do sufoco do Bruninho pro Igor, do Igor pro alejandro do... De a 10, Pedro Luca põe a bola, alejandro bateu! Gol! Do galo! Alejandro, 9 a camisa dele, que jogada do Pedro Luca... Gabriel, cruzamento pro PH! Gol! Do Jacobina! PH, 19 a camisa dele! Boa jogada do Zoom, abriu bem a bola lá na direita pro Gabriel. Manuel, do jeito que deu, ele mudou pra área. E deu certo, alejandro dominou, hein? Cobriu o goleiro, vai fazer um golaço! Olha só, pra batida pro gol! Gol! 21 a camisa dele! Depois do domínio, no peito, na encoberta do alejandro, a bola pate caprichosamente na trave. Veio com a camisa 14 do galo, tabelou com o Pedro Luca, Isaac. Bom passe no meio, Adriano. Outra vez no Isaac, a condição é boa, Isaac. Ele faz o cruzamento pro meio da área! Felipe Souza! Gol! 21 a camisa dele! O Isaac tava na mesma linha da defesa, e depois mandou um... Bola! Partida! Felipe Souza, boa bola, alejandro dominou, bateu, Tássio! Olha só, pro Igor Reis! Gol! Está boa a trama do time do galo, o alejandro dominou, bateu, o Tássio fez boa defesa, mas sobra o Igor Reis. Gol!